Ele é demais, olha essa chama Não cabe mais, faz ele nunca reclamar Como eu não sei de onde vem Tamanho rancor, se é um cara do bem Qualquer ajuda, ele diz sim Tenta salvar até um guaxinim Eu não vou deixar você morrer Não vi, porém, fantasmas são do bem Ele é o mais cuidadoso Com os velhinhos, ele se ofereceu Ele é tão generoso, é super bondoso Mas tão bom com quem já morreu Se eles são iguais a mim Porque ele sempre os persegue assim Olhe além, fantasmas são do bem Pois também sou alguém Fantasma são do bem Amém Legenda Adriana Zanotto